Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi Vamos fazer uma resenha, a Lavitam, uma vitamina de A5, essa é a original, tá? Será que vale a pena usar a Lavitam? Já usou há muitos anos, eu não consegui mais comprar a Lavitam 5G que é a Lavitam também, eu já comprei ela muitas vezes, mas ela sumiu do mercado a Lavitam 5G, eu estava adorando essa caixa aqui é a Lavitam com 90 cápsulas, dá para você usar 3 meses 90 cápsulas, ela não contém açúcar, não contém lactose ela é boa para a imunidade e é boa mesmo, dificilmente eu fico doente, assim, gripado, alguma coisa assim é muito boa, energia, relativa a vitaminas, é C, B6, B2, ferro, ação, antioxidante, né? Ação, antioxidante, vitamina C, vitamina B2, magnésio e zinco essa vitamina não engorda essas partes já falei, saúde muscular que ela tem a vitamina D, te ajuda fortalecendo a tua musculatura para quem faz exercícios, né? que malha numa academia, é bom a Lavitam modo de usar é zero calorias, ela não faz você engordar, tá? comprimidos, um comprimido ao dia, todo dia você toma um eles estão junto com a seleção brasileira, mas já perdeu é da CIMED, é uma marca muito confiável, né? de remédios aqui está a tabela dela de vitaminas vamos abrir para vocês verem é muito boa eu passei 25 dias sem ela porque a minha acabou e vocês imaginam quanto eu comprei essa daqui essa aqui eu comprei por R$14,39 mas eu comprei na farmácia distribuidora e outras farmácias devem ser um pouquinho a mais e aqui é para 90 dias, tá? tá aqui, ó zeradinha, zeradinha eu vou tomar até um agora, antes de dormir vamos tirar o LAC toma agora mesmo, se tem água mesmo que dá que é uma por dia, eu não tomei que eu comprei ontem as 90 cápsulas, vamos tirar uma que eu vou tomar tá aqui como é o comprimido vou tomar já já tomei eu tomo todo dia uma eu acho de grande importância tomar um suprimento vitamínico, né? e eu sempre optei por tomar a Lavitam eu já tomei da Teuto, que é em gel mas também é muito difícil, às vezes não tem é mais fácil encontrar a Lavitam e Lavitam de 90 cápsulas, para mim, é arretado é excelente porque você economiza dinheiro, né? você compra para três meses, né? tomando uma todo dia eu só vou comprar agora o ano que vem esse eu já não compro mais ah, e se vale a pena tomar Lavitam? gente, vale a pena demais pode comprar sem medo e tanto homem como mulher pode tomar, tá? a número 1 do Brasil porque é a mais vendida no Brasil pode comprar sem medo que é massa demais eu nunca deixei de tomar passei 25 dias até porque eu não tinha como ir na cidade e aqui onde eu moro é mais caro e lá onde eu compro essa caixa aqui, ó com 90 comprimidos para três meses foi 14 e 39 foi muito bom é isso aí comenta aí o que vocês acham, né? da Lavitam eu mesmo acho arretado nunca paro de tomar essa resenha que eu tinha para dizer para vocês sempre vou comprar antes eu eu tomava uma famosa mas ela ficou muito cara deixa eu ver o nome dela o Centrio eu tomava Centrio mas Centrio quando eu parei de tomar ele já estava custando R$129 uma caixa com 30 aí eu parei totalmente aí eu descobri a Lavitam desde que eu descobri eu tomava a Lavitam quando eu comprava a Teuto que é a vitamina da Teuto em gel eu também comprava no meu canal tem um unboxing dela só que ela é difícil ela é mais cara porque ela é em gel as duas é que eu gosto mais eu tomei a Lavitam 5D até enquanto eu conseguia comprar a Lavitam 5D eu comprava, comprava, comprava depois eu não sei dizer o que foi que aconteceu quando ela ficou famosa sumiu você não consegue mais comprar eu não entendi a Lavitam 5D porque ela saiu de linha mas o lance era porque 5D por quê? porque era 5 gramas de vitamina né? e essa quantidade nem é tão necessário aqui ó suplemento vitamínico mineral fonte de zinco tá vendo? é muito bom gente não tem açúcar não tem nada você não vai engordar você que malha que faz regime pode tomar tranquilamente tá? é muito boa aconselho a vocês que tomem é boa pra imunidade boa pra ajudar se você pegar covid e você a menos vai estar com suas vitaminas em dias porque a gente nem sempre comemos o necessário de frutas de verdura pra repor nossas vitaminas né? por isso que a gente tem que tomar uma vitaminazinha artificial né? pra ajudar e vitamina não faz mal tá? você pode tomar você pode comprar e tomar é o que acontece quando o nosso corpo tá sem vitaminas a gente fica meio assim preguiçoso fica muito sonolento fica sem coragem de fazer as coisas e com a vitaminazinha ajuda bastante a gente a poder fazer as coisas então é isso gente obrigado a todo mundo que segue o canal eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e eu quero essa compra a ser feliz Modernismat com câmera na frente câmera atrás pré-strato sistema operacional Android 4G Modernismat também PagFone também nem PagFone não tem mais não é Modernismat 2 são 6 links lembrando que nesses links o preço que está lá são preços antigos de mais de 4 anos só quando você vai comprar é o mesmo link só que o valor menor não tenha medo clique que você só compra se quiser e também o mercado pago PagSeguro com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G mas nesse link quando você vai para o site o Aditio de Cor você pode comprar qualquer uma das 4 máquinas no mesmo link porque elas estão todas agrupadas no mesmo local é só mudar na hora a máquina que você quer todos os dias você terá conta do PagSeguro terá conta do Mercado Pago terá conta do PagSeguro só terá o cartão se fizer portabilidade cartão de crédito se não terá o cartão de débito mas é uma conta com pix tudinho é legal rende 100% de CDI e no Mercado Pago também a conta rende 100% de CDI lá tem cartão de crédito tem empréstimo tem várias coisas todas as duas contas são boas as máquinas são boas totalmente livre no Mercado Pago tem 3 anos de garantia do PagSeguro 5 anos de garantia e todas as duas máquinas você tem até a liberdade depois se você não quiser poder vender caso você queira vender a sua máquina também ainda tem esse lance também eu peço a vocês que vejam os comerciais quando você ver o comercial ajuda o canal se inscreve no canal dá um joinha estamos juntos vamos em frente coisas vão acontecendo um grande abraço a todo mundo comenta o que vocês acham da live se alguém já usou e quem nos aconselha que experimente que é bom demais até também sexualmente ajuda você como é que eu digo assim sexualmente porque as vezes a pessoa não tem vontade de fazer sexo tá por ali todo pra baixo em todo sentido e tomar vitamina é bom pra todos os sentidos dá uma reanimada geral até pra trabalhar dá uma animada tchau tchau um grande abraço tchau tchau